Eu dono pra criar fama, fui pra o Rio de Janeiro, passei lá quatro semanas trabalhando de pedreiro Cheguei com um palavreado, um chiadeiro danado, cara meu, qual é a tua? Conta essa meu irmão, fica frio aí negão, vou dar um daily na rua E o resto desse poema você vai ver no canal Humulista do Sertão, o poema de Amazã, viu?